O administrador municipal do Moxico, Quinta e Simpieka, reafirmou que o governo vai continuar a resolver os problemas da saúde, educação e do registro civil de menores no setor de Tchafinda, circunscrição à distrita esta região. Quinta e Simpieka efetuou uma visita de trabalho ao setor de Tchafinda, habitado por mais de 11 mil pessoas, tendo constatado a necessidade de se construir quatro escolas, um centro médico, terraplanagem das vias de acesso à cidade e a construção de várias pontes. A par desses problemas defendeu a revisão das vias de acesso a fim de facilitar a promoção do turismo numa região que possui redes de Tchafinda, banhadas pelo Rio de Janeiro. A nós o que nos resta é encontrarmos, desenharmos soluções para os problemas que a nossa população vivencia. Os problemas não são muito diferentes das demais localidades em que nós já passamos. Estamos a falar da problemática dos acessos das estradas, estamos a falar da educação, do problema de saúde, do registro das crianças. Como vê, há muita criançada aqui, há muita população que precisa ser registrada e ter alguma identificação, enquanto povo, enquanto parte deste país, desta província e deste município. Por sua vez, o regidor Nhamupenda, representante da Reina Nha Catolo, nesse setor soberana da tribo Luval, lamentou o facto de 797 crianças ficarem fora do sistema de ensino, além do reforço de 12 professores e 7 enfermeiros. Falta de alguns professores, falta de alguns enfermeiros e ele também levou isso a nossa mensagem e disse, não vou conseguir tratar de tudo, mas o mínimo momento os professores vão ser colocados. Os registros das crianças para ter as cedas de bilhetes vão tratar vai ter. E também lhe colocamos que estão das pontes, das estradas, porque essa estrada está muito mal, não tem as pontes nos riachos e rios. Depois da visita, Quinta Simpieka ofereceu a 27 cooperativas agrícolas e as parteiras tradicionais, insumos agrícolas e kits de parteiras tradicionais. O setor deixa a fina com uma extensão de 197 quilômetros quadrados e habitado por uma população estimada em 11.067 pessoas, maioritariamente camponesas, distribuídos em 19 bairros.